E aí galera Martin Bastos outro dia eu mostrei para vocês como é que a gente fabrica uma mola de torque individual com fio 014 de aço muito bem a Infinity escutou as minhas preces e trouxe a mola de torque individual tá eu pedi tamanho médio então olha só essa aqui é 16x22 que é para fio 16x22 essa é 17x25 essa é 18x25 e essa é 19x25 então eu pegar o fio que eu uso normalmente para isso é o 17x25 tá a primeira coisa para se analisar quando eu vou falar de mola de torque que é o seguinte qual é o fio que eu vou usar porque eu quero que vocês vejam esse canino inferior aqui ó tá vendo eu quero esconder um pouco mais a raiz dele tá muito evidente olha só eu preciso melhorar o torque dele tá então ele precisa de um toque positivo para raiz e para lingual e com isso ela vir mais para dentro do osso ele tá muito evidente porque ela tinha um apiamento muito importante nessa região então a primeira pergunta que eu faço é a seguinte quer ver tem folga para esse dente ir para o lugar com o fio 17x25 olha só eu quero que vocês vejam isso aqui ó olha só olha o tanto de folga que tem entre o fio e o slot aqui é o fio plano tá e aí eu movimentando para cima olha o tanto que ele movimenta até tocar tá olha aqui a relação que tem de toque como que o fio tá para cima porque se não tiver essa folga o dente não vai movimentar tá essa folga no 17x25 é o que permite que ele movimente esse breque por ser um breque porcelana é fazer um toque individual e ele fraturar na primeira tá a primeira coisa é como que eu vou colocar a molinha no arco porque olha só quando eu aperto ela aqui para baixo ó ela tá apertando mais se eu colocar ao contrário e olha só se eu pegar aqui e apertar ela para cá para cervical ela vai estar desenrolando então é muito mais mais efetiva do que se ela funcionar apertando tá então essa mola eu tenho que colocar ela de forma que ela atue nesse sentido aqui ó ó tem que ser para cima aqui ó porque se eu fizer para cá ela vai é desenrolar e com isso ela não funciona então vamos ver ó por exemplo eu não quero levar o canino para dentro então olha só a raiz dele tem que ir para dentro isso aqui vai ter que apoiar na cervical do breque tá agora olha olha ali como que ela tá desenrolando quando eu coloco nessa posição tá agora eu vou pegar a mesma molinha vou tirar vou virar a mola de lado e aí quando eu colocar a mola no lugar olha só ela vai estar olha lá ó apertando tá e com isso eu vou ter uma uma movimentação mais efetiva tá então a primeira coisa a considerar tem falga entre fio e slot para que ocorra essa movimentação de inclinação segundo o lado que eu vou colocar a mola para que ela funcione da forma biomecânica correta tá achei já a posição em que eu vou colocar ó vou encaixar o fio lá na posterior vou trazer a mola para a região onde está o canino vou encaixar no molar do lado de cá é um fio 17,25 de aço se por um acaso ele tiver travando ali na hora de que eu for fazer a minha análise tem folga eu posso usar um fio mais fino ou até arredondar esse segmento só aqui aonde vai estar dentro do slot do breque do canino tá e aí olha só a linha média tem que estar correta aqui a molinha vai entre a mesial e a distal do breque olha só ó e eu vou conjugar por cima do arco como é no sistema speed e para conjugar eu vou usar um fio de amarrilho estético tá o amarrilho estético que eu gosto é o da tipe ortodontics e tudo encaixadinho ó e para fazer um amarrilho estético para conjugar com amarrilho estético eu posso até colocar aqui um por exemplo um elástico em cadeia mas só que no caso dela eu preciso é chegar os posteriores para anterior então eu vou conjugar mantendo do jeito que tá ó passo lá no molar tá inclusive ele ajuda a esconder o fio de aço porque para fazer isso aqui tem que ser um fio de aço não adianta usar um fio estético e não vai rolar o fio estético todos os fios estéticos fora o ródio acabam aumentando o teflon ou a cobertura que vem acaba aumentando o calibre do arco agora eu tô chegando perto da mola a mola tenta tirar o fio do slot então eu já vou apertar ela mais aqui ó conferindo se o fio tá no fundo do brect ó eu vou forçar o fio contra o fundo do brect ó eu vou girar aqui e agora eu vou ter certeza que o fio tá lá no fundo tá beleza e ali é o dentinho que eu coloquei a mola de toque olha só então eu vou afastar um pouquinho a mola justamente para poder passar o conjugado então a mola tenta empurrar o fio para fora do brect tá o toque individual que faria esta mesma força força fratura o brect na hora então eu vou passar o conjugado ali dentro quando é brect metálico eu conjugo normal em zig zag esse conjugado tie together é porque no brect estético o conjugado do normal fica muito feio vai ó vou ter certeza de que o fio tá lá no fundo do slot tá vou tratar de estirar empurrar o fio no fundo do slot e acabar de apertar muito bem tá aí tá pronto com a mola de toque montada espero que vocês tenham gostado no superior já tem uma mola de toque tava muito evidente a raiz express já melhorou demais ó é uma mola mais longa essa aqui foi eu fabriquei tá e aqui uma mola de toque no inferior fazendo o mesmo trabalho e justamente levando a raiz desse canino no sentido lingual é isso aí galera espero que vocês tenham gostado os detalhes aí da mola de toque encontro vocês na próxima dica